cafezinho da tarde cafezinho da manhã uma rosquinha gente super fácil eu já sei que aqui no canal tem várias rosquinhas a rosquinha de trigo econômica da avó rosquinha de vinagre rosquinha de pinga mas essa gente é uma rosquinha de polvilho e é tudo de bom que vocês nem imagina super rápida super prática não vai leite não vai ovos não vai trigo gente tá então só dois ingredientes nós vamos fazer essa rosquinha e é deliciosa mesmo além de ser rapidinha e econômica gente nesses tempos difíceis isso aqui você vai ter na sua casa e você vai ver que vai ser o maior sucesso então em uma vasilha nós vamos colocar duas xícaras de polvilho azedo gente só serve o polvilho azedo tá então nessa receita Gisele posso usar o polvilho doce não só pode o polvilho azedo tá bom vou acrescentar também uma xícara de água fervendo aqui nesse polvilho e vamos mexer para esse polvilho hidratar então vamos mexendo aqui para ele ir hidratando absorvendo toda essa água enquanto isso dá tempo de você se inscrever no canal e vim participar da família 13 minutos meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas para vocês mas como também mostro em vlogs as nós a nossa vida aqui nos Estados Unidos então vem participar te convido também a participar de vários sorteios que acontecem aqui no canal que eu faço como forma de agradecimento aos meus inscritos é um presente carinhoso para vocês todos os meses no dia 30 às 8 horas da noite eu sorteio numa live 100 dólares para dois inscritos 50 dólares cada quando completarmos 500 mil inscritos no canal será sorteado sete mil reais para 50 inscritos será 140 reais cada e quando chegarmos na nossa meta de um milhão será sorteado duas motos zero quilômetro duas moto para dois inscritos então vem participar vem tentar concorrer vem participar da família 13 minutos fora isso tem as caixas de doações que são feita para o Brasil são caixas com lixo americano lixo americano Gisele você tá doida não gente é o lixo que é um luxo dê uma olhadinha nos vídeos do gravado e vocês vão entender é um luxo mesmo gente então se você quer participar e receber uma caixa dessa aí na sua casa sem custo nenhum gente é o canal que paga as caixas o envio das caixas para qualquer parte aí do Brasil Brasil você entra no e-mail do canal 13 minutos vida nos Estados Unidos arroba gmail.com e me fala porque você gostaria de receber uma caixa dessa essa caixa tá fazendo muita diferença na vida de muitas pessoas aí no Brasil então vem participar da família 13 minutos então a gente vai mexendo aqui para ir esfriando também um pouco né e quando você vê que já dá para você amassar com as mãos que você não vai se queimar a gente aí a gente começa a amassar vamos apertar tudo aqui bem amassadinho tá então bora lá bem amassada nossa massa ó ela vai ficar bem assim tá gente ó uma massa bem bonita tá vendo a Gisele o meu trigo ainda não deu ponto gente aí vocês podem acrescentar uma colherzinha de chá de água quente tá porque trabalhar com polvilho é varia muito por causa da qualidade e a textura do polvilho de cada região no Brasil tá então nossa massa chega nesse ponto que que a gente vai fazer nós vamos acrescentar 300 gramas de queijo mussarela isso 300 gramas tá gente eu vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo para vocês então a gente vai acrescentando aos poucos e vamos misturando aqui até a nossa massa da ponto Gisele não precisa de ovo não precisa de ovo gente tá é só mesmo esses dois ingredientes se você gostar das coisas mais salgadinha você pode até acrescentar um pouquinho de água de sal mas nesse caso vale lembrar que todo o queijo já tem o seu sal tá Gisele não quero fazer com queijo mussarela pode ser com queijo meia cura o queijo que você quiser tá pode ser até com parmesão só que o parmesão acho que ficou um gostinho mais forte mas se você gosta pode ser então vamos misturando aqui toda a nossa mussarela e a nossa massa vai ficar nessa consistência tá gente não grudando mais nas mãos e o queijo todo incorporado Gisele você falou que não vai leite mas o queijo tem leite é gente não vai o leite líquido mas vai ao queijo que é o derivado do leite então para você que tem alergia a lactose vale vale ressaltar que sim vai o queijo mas são só dois ingredientes tá bom o polvilho azedo e o nosso queijo e agora vamos só modelar as nossas rosquinhas é uma massa muito boa para se trabalhar gente tá então você pode enrolar só nas mãos e pode usar também a sua bancada ó não precisa untar limpar ou enfarinhar nada e vão colocar em uma forma untada a gente só um pouquinho mesmo de óleo e você passa aqui no caso essa minha forma já tem esse tapetinho de silicone que eu não preciso usar então feito isso é só fazer a rosquinha olha gente que fácil modelou e fechou aqui do lado né e vamos colocar na forma gente e essa receita é boa também porque ela rende muito muito então para você que tem uma família grande gente isso aqui é show de bola é muito bom bom então é só botar água para ferver passar seu cafezinho e fazer as nossas rosquinhas que só vai só dois ingredientes e não é bom não viu gente não é bom não é muito bom muito bom então vamos modelar eu vou colocar todas elas aqui e vocês fazem do tamanho que vocês quiserem também Oi gente convido vocês também a dar uma olhadinha em várias outras rosquinhas que tem aqui no canal tem a rosquinha de pinga a rosquinha de trigo econômica da avó rosquinha de vinagre são várias rosquinhas cada uma mais gostosa do que a outra bem assim para gosto de cada um eu tenho certeza que uma delas vai te encantar e vai te pegar pelo estômago olha como que elas ficam bonita gente então e rende bastante preparem para modelar bastante rosquinha viu rosquinhas modeladas forno pré-aquecido 200 graus gente aproximadamente uns 20 minutos depende do forno de cada um tá então ela rende bastante depende do tamanho que você também as enrole as modele tá pode ficar maior pode dar mais ou menos depende do jeito que você enrola então vamos lá enquanto isso bora lá fazer o nosso cafezinho no meu caso aqui a minha servadinha para acompanhar essa rosquinha que é maravilhosa eu tenho certeza que você vai adorar depois de 20 minutinhos no forno gente olha que lindas que maravilhosas ficaram nossas rosquinhas que vai só dois ingredientes não vai leite não vai trigo não vai ovos tá gente repetindo para vocês é maravilhosa maravilhosa mesmo muito deliciosa e olha que lindas que lindas que elas ficam rapidinho você tem um cafezinho da tarde o cafezinho da manhã e olha só que maravilha eu tenho certeza que vocês vão gostar gente ela é bem fofinha ela fica fofinha ó vou partir aqui olha isso gente olha isso ela fica douradinha por baixo e olha gente meu deus é bom não é bom não é bom não é muito bom muito bom mesmo eu tenho certeza que vocês vão adorar é pão de queijo não gente não é pão de queijo o gosto é maravilhoso só você fazendo e provando e me dando a sua opinião me deixa saber aqui nos comentários eu vou adorar saber um beijo a todos e fiquem com deus 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 a todos e fiquem com deus